Lela, amigo não é estar, não é porque eu estou com você, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, dentro de mim, mesmo que esteja longe E quando eu precisei, eu pedi para sair a primeira vez, quando eu fui para a Argentina, eu fui até ele e falei, olha eu vou sair e tal, quero deixar a porta aberta E quando eu passei por um momento difícil da minha vida, da minha carreira e quis voltar, bati na porta e falei, eu quero voltar E a porta estava encostada e o bom filho, a casa, retorna e eu estou lá hoje com a Pathy Você foi para a Argentina para fazer o que nessa época que você pediu para sair? Eu fiz um programa para os chicos, para as chicas, para os ninhos, com as porritas arriba Porque pompom é porrita, né? Ah é, pompom é porrita? Porrita, porrita Eu fui com um carro lá, fui viajar na Argentina, não sei se eu te falei isso, chama parreiro o carro Sabe o que é parreiro? Parreiro é punheteiro isso Misericórdia Aí eu estava no carro, os caras... Toma, Anselmo, toma seu presente Os caras rindo, apontando para o nome do meu carro, eu não entendia porquê E os caras, parreiro, parreiro Saco, né? Saco também é algum palavrão, alguma coisa É, concha, sabe o que é concha? Concha, né? É A minha mãe que gostava dessas coisas Porque parece que eu sou uma pessoa muito séria, sabe? Sou muito... Podia, que eu tenho, meu lado Que nem falar de sexo, assim, sabe? Eu não gosto de falar de sexo Eu gosto de fazer, sabe? Falar para quê, né? É, mas então minhas amigas, até casadas Elas falam, ai, o que é isso? Eu falo assim, você não fala, eu falo, eu não gosto Uma coisa, entendeu? Mas você foi lá para a Argentina para apresentar o programa? Sim, sim Nossa, em espanhol? Hablando em espanhol E aí você teve aula lá, você já fazia aula aqui? Aí teve um professor chileno, gato Sou muito gato, entendeu? Mas ele me pegou, não Porque ele não quis, né? É Juan Juan Olha, Juan já é nome de Juan Aí foi no momento da minha transição também Que eu estava um pouco assim E tal E já era para dar um tempo aqui Aí fui para lá Mas porque você estava já cansada de fazer o que você estava fazendo? Estava em umas crises existenciais Umas crises existenciais E aí eu fui O programa era assim Sabe? Era num ginásio A televisão vendia para os municípios Então era grandiosíssimo As atrações Poxa Daqui do Brasil eu cheguei a levar Margarete Menezes Afonso Negro Cheguei a levar Vanusa Cheguei a levar Zé Paulo Lembra de Zé Paulo? A gente não pode comer Arroz A gente não pode comer Feijão Ainda tem que ficar Você tem que Chegar de bobeira Chega coisa baia Eu queria levar os baianos Para levar os brasileiros E você ficou morando lá Não, eu ia e voltava Você ia e voltava? Ia e voltava Aí só que eu fiquei três anos lá Mas também não estava legal lá Aí eu virei para a minha saudosa mãe E falei para ela Não quero mais ser artista Sério? É Você achava que era isso Que estava te deixando mal? É, quando eu saí do SBT Com muitas fofocas Muitos conflitos Não sabia administrar Aí eu falei Acho que mudando de lugar Isso vai resolver Mas não As coisas não mudam assim As coisas mudam no lugar Dentro da gente Tem gente que toma birra do lugar Não vou mais naquele lugar Não é no lugar Às vezes é você mesmo Você é dentro de você E aí Mas o que era? Uma inquietação sua? Era uma coisa Você estava tentando achar O seu caminho ainda? É, aí foi quando eu me converti Aí veio a minha conversão Exato Nessa época da Argentina Quando eu falei para a minha mãe Também não Não quero também Ficar mais na Argentina Eu quero parar Como foi a conversão? Você foi para uma igreja? Você conheceu alguém Que te levou? Então, eu tinha uma busca Muito grande Entendeu? De Jesus Então, eu ia Eu assistia a missa em espanhol Não entendia nada Que o padre falava Mas ia na missa Católica? Católica Católica É Comecei a ouvir umas músicas Teve um grupo chamado Oficina G3 Já ouviu falar? Claro Sim, sim Sou amigo do PG Do PG Do Walter Lopes O baterista Ele é vocalista da Patmos Da Patmos Ah, você é cristão? Sou, sou Glória a Deus Somos aqui, né? Somos, né? Vilela também Somos cristãos Olha aí É, Jesus está voltando É, oficina G3 É, oficina G3 Que tem muito, né? Aí eu tenho nesse aqui, ó Nesse aqui Nesse aqui eu tenho Naves Imperiais Sei Somos como naves imperiais A serviço do nosso rei Era o Manga e o Túlio Regis Na época, né? Naves de guerra Onde só ainda Não há tempo de voltar Olhar para trás Nós somos jovens Que creem No Deus vivo Que enviou Seu filho Para nos salvar Aleluia Esse é o comandante Jesus Cristo Filho de Deus E aí o pessoal ia lá Falava, nossa, que pessoal legal Aí eu chegava assim Às vezes de madrugada Dos shows Aí vinha aquelas irmãzinhas De cabelão No ponto de ônibus Esse povo é meio estranho Esse povo é diferente E tal Entendeu? Aí vinha uma irmãzinha Sua família não era cristã? Não Minha família tinha uma mistura Tipo assim Católica Com negócio de Sabe? De candomblé Agora por parte de pai Biológico É Cristão É Evangelico E tal E aí Eu sei que As irmãzinhas Posso orar E eu gostava Das orações Das irmãzinhas Tal Aí escuta essa música Aqui Aí escutava As primeiras musiquinhas Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Eu gostava de Rita Lee Cara Eu gostava de Casusa Começou a te pegar Pela música Então É Gostava de Sabe Claro Música Secular Gostava de Pauleira Era como Rock and roll Aí Escuta esse Hino aqui O único Que é digno De receber Falei Nossa Coisa assim Tal Tô gostando Tal Aí uma vez Me convidaram Pra ir na igreja Aí eu fui Aí Não demorou Falou Olha Traga a sua vida Pra Jesus É Primeiro convite No primeiro dia Que você foi Já Toma Sentiu aquele calor E falou Toma Aí fui batizada No Espírito Santo É Eu morava na Serra da Cantareira Me lembro como se fosse hoje Quando eu falei Nossa Isso Isso não Não é intuícito Isso não é sexto sentido Isso é algo Poupável É como o vento Que quando sopra A gente não vê Mas a gente Sabe A gente sente É o ar A gente não vê Mas a gente tá respirando aqui Tal Isso é poupável E foi ali Aí tem o que? Tem Tem uns 30 anos Nesses 30 anos Caí O caí é do homem Eu levantar é de Deus Eu levantei E até aqui tem me ajudado o Senhor Amém Que igreja que você foi Nessa primeira que você foi Você lembra? Iurde Iurde? Iurde Conhece? Eu fui no Bola de Neve Universal Ah, Universal Universal do Remedio Isso Tenho muita gratidão Isso Isso E o